Eu vou mostrar o bolo do Brian Gold Aqui vai o bolo do... Gold Fantástico! Do Brian Gold Fantástico! Fantástico! Do Brian Gold Depois temos o segundo o suporte E outra vez Suleimani Suleimani O cruzamento de ele e amigo E este belo Belgo Daqui e depois Estão a vir aqui pescar a ponta Estão a vir aqui pescar a ponta Fio 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 Estou a meter o suéteric de Suleimani Fio 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 Estão a vir aqui Fio 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 Eu vou te amar, eu...